Olha a hora certa, 12 horas 43 minutos, 12 horas 43 e eu quero aqui agradecer a grande audiência que estamos tendo nesse momento. Os telefones aqui da RIC TV Record não param. Continue ligando. Já vieram duas geladeiras, então nós obviamente agradecemos e vamos obviamente ficar com uma, não dá pra ficar com duas, porque nós vamos abusar da boa vontade. Então a senhora já ganhou uma geladeira. Daqui a pouquinho a gente já registra o que está vindo. O grupo Cartolas também já ligou aqui, vai fazer doação de fraldas para a senhora que está com problema de câncer. Obrigado, rapaziada do Cartolas, muito obrigado. Olha um crime que chocou o Oeste de Santa Catarina em 2003. Um homem, uma mulher, na verdade, dois homens. Foram acusados, na época, dois estão na cadeia. Foram acusados de atear fogo em uma casa com 11 crianças dentro. Na época, a mãe das crianças também foi acusada do crime. Acabou sendo absolvida. Outras cinco crianças conseguiram escapar. Treze anos depois, o repórter J. Biavati conversou com exclusividade com esta família. Rebito. Eram nove, não onze, nove crianças. Cinco escapou. Quatro não tiveram a mesma sorte. Repórter J. Biavati com as imagens de Amaury Salles aqui na tela da RIC TV. Iraceminha. Quatro mil habitantes, aproximadamente. Nós voltamos agora no ano de 2003. Uma noite triste. Uma noite sinistra. Uma noite que ficou registrado na história da cidade, do Estado e do Brasil. Como uma noite, uma das mais trágicas no meio policial. O casal, Marlene da Silva, na época, 28 anos de idade. Valdir de Provém, na época, 23 anos de idade. Segundo o inquérito, o policial apurou. Eles foram condenados por terem planejado e atearam fogo na casa com nove crianças dentro. Aqui, no bairro Coabe. Na noite de sexta-feira, 10 de outubro de 2003. Nove crianças. E aí, um menino de apenas nove anos de idade na época. O Sidney. Ele começou a ajudar e estourar a janela, juntamente com a vizinhança. E cinco crianças, naquela noite, foram salvas. Quatro morreram carbonizadas. Estavam tudo aqui à tarde, bebendo e coisa. Daí ela tinha um nenenzinho pequenininho. Tinha seis meses o nenenzinho aquela vez. Daí até ela veio aqui e disse assim, não, não morava nessa casa aqui. Ela veio ali e disse assim, que ela ia no baile. Daí a gente disse pra ela deixar o nenenzinho comigo, que eu amamentava. E o nenenzinho dela também mamava, né? Daí ela disse, não, a partir de hoje ninguém mais vai me incomodar. Porque a gente abriu a porta e eu, a casa tava pegando fogo já. Você acha que foi premeditado, então? Ah, com certeza foi. Com certeza. Diz pela conversa dela, né, foi o que a gente achou, que já tinham combinado tudo, né? Ela e o Valdir. É, ela e o marido dela. Segundo apurou o inquérito policial, os pais das vítimas, Marlene da Silva, na época, 28 anos, e Valdir de Proven, 23 anos, foram os principais acusados pela tragédia ocorrida aqui no bairro Coabe, na periferia da cidade. O inquérito policial apurou que eles planejavam matar as nove crianças que estavam dormindo na pequena casa. Mas cinco conseguiram se salvar, ajudados por vizinhos e por uma das crianças de apenas nove anos de idade na época. Cidney, lembranças ainda daquela noite, triste? Mas pouca coisa, né, cara. Se na moral, mesmo se não se lembra quase de nada, mas, né, tanto esquecer, né, pra ficar mais... Chegou a ver ainda, é teu padrasto, ele, né? É teu pai. Padrasto. Chegou a ver ele ainda depois disso? Deu, deu. Deu. Solta. Ela reconstruiu a sua vida na cidade de Cunha Porã. Treze anos já se passaram, né, dona Marlene? Sim. O que restou dessa história toda? Só coisa ruim. Coisa ruim, porque a gente perde, assim, né, a coisa que não volta mais. Não volta. A senhora sente muita dor no coração? Tenho. Bastante. O que mais ficou marcado nessa história toda, dona Marlene? As crianças, né? As crianças é uma coisa que... E é tudo na vida. Eu tenho os outros, mas sempre farto. Sempre fartou aqueles. Tem visto ainda o Pedro e o Valdir ou não? Não. Nunca mais. Se teve, se teve alguém que quis fazer isso, a ideia partiu de quem, dona Marlene? Mas não sei. Isso eu não... Chegaram a falar pra senhora. Não sei, não sei. Isso eu não sei dizer de nada. Até hoje eu tô ali com aquela coisa na cabeça, mas não sei o que que foi. A Cristiane, nós vamos conversar com ela agora, é uma criança sobrevivente que hoje já está com quase 17 anos. Na época, ela tinha 4 para 5 anos. Você lembra de alguma coisa ou não? Não me lembro de muitas coisas. Só quando a casa começou a pegar fogo e a minha irmã pulou pela janela e aí veio uns outros coisas na porta para tentar me tirar dela e me salvar. Uma história muito triste. Uma história com muito sentimento. Aqui, a casa já foi reconstruída. Há pouco mais de 3 anos a casa está sendo reconstruída. Mas, Valdir deprovém. Cumpre pena no complexo penitenciário em Chapecó. Foi condenado a 134 anos pelo crime que cometeu, juntamente com seu irmão Pedro Keller. 134 anos, a Marlene ficou presa 9 meses e agora reconstrói a sua vida em Cunhapurã. Iraceminha nunca mais vai esquecer do fato ocorrido naquela noite de 10 de outubro de 2003. Imagens de Amaury Salles. Reportagens J. Biavati. E lembre-se, caminhe pela sombra. O sol é quente. João Rodrigues. Olha, eu quero me reservar o direito e não fazer nenhum comentário. Isso aqui estamos tratando de algo satânico. Não é possível. Não é possível. Sem comentários. Olha, começou a liquidação piton calçados e confecções com 20% de desconto. Até 62% de desconto. Tudo no mesmo prazo. Entendeu? 20% de desconto. Até 60% de desconto. Mesmo no prazo. Não é a vista, não. Você vai pagar prazo de 20% a 62%. Coturno, R$ 188. Hoje, só R$ 72. É de R$ 188. Hoje, tu paga R$ 72. Botas de várias cores de R$ 155 por R$ 59. Meu, que descontão, hein? Todas as botas over com 50% de desconto. É bota pela metade do preço. Sapatos e sapatilhas Visano, Beira Rio, Crisales e Ramarim. De R$ 144, sabe por quanto? R$ 39,90. Conjuntos infantis de R$ 22,11 por R$ 9,90. Todo inverno infantil da Pitol. Botas e boletons de 50% a 62% de desconto. Blusas de lã masculina com 62% de desconto. Presta atenção. De R$ 222 por R$ 84,40. Todos os boletons masculinos da Eco, Oceano e Maresia com 30% de desconto. Contorno dos masculinos de R$ 166 pela bagatela de R$ 83,00. Tênis de várias marcas. Nike, Adidas de R$ 388,00. Sabe quanto? Meu Deus. R$ 194,00. Metade do preço. Ninguém vende tão barato assim. Liquidação da Pitol. São três lojas para atender você. Três lojas. Pitol Autoatendimento, na Marechal Borman, na Getúlio Vargas e no Shopping Pátio. Aproveite. Vá às compras hoje à tarde na Pitol. Rapidamente, vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com a sequência do nosso programa especial deste sábado.